Benzinho, hoje eu comprei um carnê do baú. E daí? E daí? A gente pode ficar milionário da noite pro dia. Ah, é? E agora em setembro, aqui na Dioro do Baú, vai dar um prêmio extra de 60 milhões. Hum, 60 milhões de cruzeiros pra gente não se preocupar mais com dinheiro. O quê? 60 milhões? É, Benzinho, boa noite. Não, não, amor, vem cá. Me explica como é que isso funciona, vem. É fácil. Compre o carnê da quina de ouro do baú e pague em dias mensalidades. 60 milhões? Carro novo? Mobília nova? Reforma da... O novo carnê do baú, você tem agora... A corrida. Classe. Suspense. Emoção. Na sensacional Corrida do Baú, não importa a ordem de chegada. Acertando um, dois ou três dos cinco primeiros colocados, você ganha até um milhão de cruzados. A corrida é todo domingo na TV. Compre o novo carnê do baú e entre nessa corrida. Para você ganhar até um milhão sem arriscar. Olho na TV. Superprodução. Olho na TV. Milhões em prêmios. Olho na TV está no novo carnê do baú que vem com 21 cartelas grátis para você. Bateu, ganhou. Trezentos mil cruzados. É todo domingo. Compre o novo carnê do baú e receba 21 cartelas grátis. E olho na TV. Para você ganhar trezentos mil cruzados sem arriscar nada. Arranhe e ganhe. Arranhe e ganhe. Arranhe e ganhe. Na festa dos trinta anos, mais de cem mil carnês tem presentes do baú para você. Compre o novo carnê do baú. Arranhe e ganhe. Arranhe e ganhe. E descubra na hora o que você ganhou. Com o super cartelão, que traz de volta o vião da casa própria para dar quatro casas em qualquer lugar do Brasil. E mais, ao pagar a segunda mensalidade, você concorre com cem combinações da cena de uma só vez a um fia de mil e zero quilômetro. Direto pela cena. Compre o novo carnê do baú com o super cartelão. Nas lojas, representantes e nos correios. Pague sempre em dia e boa sorte.